Você acompanha nesse exato momento, noite de domingo, confusão aqui no bairro Transidela, na rua E. Naraújo. Um homem conhecido como B.O. foi preso pela polícia, suspeito de abusar do enteado de apenas 7 anos de idade. Este crime aconteceu no município de Bacabal, no estado do Maranhão. Fez isso? Isso é verdade? Rapaz, eu não vou falar uma coisa que eu não fiz, paciente. Não fez, né? Tu é inocente. Eu sou um cara trabalhador, todo mundo me conhece como trabalhador. Eu sou pescador. Rapaz, se ela fala esse negócio aí, porque ela quer pra mim morar com ela a força. Eu não quero ela. Tu que não quer ela, ela inventou isso? É isso? Eu criei ele desde molinho, desde pequeno. Eu que criei ele. E, meu, tu é inocente. Eu sou inocente, todo mundo me conhece como trabalhador. Eu sou pescador, pô. Eu vou fazer um negócio desse, eu criei esse menino desde pequeno. Diz que tu estuprou a criança. Pode falar o que ela fala, não tô nem aí. Eu vou falar na frente do juiz. E tu colocava filme pornô lá pra criança, é verdade? Quem comanda, quem comanda que eu posso falar é o juiz, que eu vou falar é com ele. Não, mas tu fez isso? Isso é verdade? Rapaz, eu não vou falar uma coisa que eu não fiz, paciente. Não fez, né? Tu é inocente. Eu sou um cara trabalhador, todo mundo me conhece como trabalhador. Segundo informações, o suspeito foi denunciado pela esposa, que procurou a delegacia após o próprio garoto contar à mãe, alegando que estava sofrendo abusos sexuais. Segundo a vítima, o suspeito colocava ela para assistir filmes de pornografias e a obrigava a fazer sexo oral enquanto a mãe trabalhava. Essa mulher que é pra morar com ela é a força, pô. Não vou morar com a mulher é a força, não. Deixa eu só dizer, ela chegou aqui na delegacia dizendo que você colocava filme pornô e obrigava a criança a fazer sexo, orar em você. Foi isso que ela chegou falando aqui. Rapaz, assim, um negócio desse aí que ela inventou aí, cara, porque ela quer me ver no inferno, pô. Ela quer me ver no buraco, eu não tenho uma coisa pra fazer um negócio desse, não. Tu sabe que é uma acusação séria, né? Eu sei que esse negócio aí eu assisto televisão todo dia, eu conheço as coisas aí, esse menino aí eu criei desde pequeno, senhor. Pessoas nas redes sociais não acreditaram na versão da mãe. Eles falavam que o cara era um homem muito cuidadoso com a criança. Quando eles se juntaram, eles não tinham um ano. E eles se preocupam muito com ele. Então eu tô achando que isso é mentira. Mentira, eu tô achando que isso é mentira. Você chegou dizendo aí que ali é obrigar a criança a fazer coisa nele, sexo oral? Ele passou a noite e o dia pescando. Quando ele veio chegar agora às 5 horas da manhã, da tarde. Aí ele foi tomar uma cerveja lá no bar, perto de casa. Ela foi e bateu nele com a garrafa. Aí foram me chamar, foram me chamar. Aí eu levei ele pra casa. Ela disse, tu vai, né? Tá bom, tá bom. Ela inventou essa história toda porque o B.O. não quer mais ela, é isso? Não quer. E aqui já tem 3, eu, o Dilemando, que é o B.O. Já resistou 3 B.O. Então quer dizer que ela inventou toda essa história, né? Inventou. Eu já resistei 3 B.O. contra ela. Ela me chamando de ladrona, ver essa vergonha. Me ameaçando de morte. Porque ela disse que já matou um e pra matar outro não custa. Ela disse que já matou um marido dela. Ela me disse que já matou um marido dela. Aí eu já resistei 3 B.O. E ele tem 3 B.O. também contra ela, dizendo que não quer mais ela. Pois bem, a vítima foi levada para o IML, Instituto Médico Legal de São Luís. Passou por exames de corpo de delito, onde foi constatado os abusos do padrasto cuidador. O indivíduo foi preso e encaminhado para o presídio, onde ficará à disposição da justiça. Mais um crime bárbaro, cruel, perverso, terrível, que acontece no interior do estado do Maranhão. Principalmente quando se parte de alguém que deveria cuidar da amor, da carinho, da proteção. E aí, o pai cuidadoso, como muitos estavam pensando, era um verdadeiro lobo vestido de cordeiro, que agora vai ter que prestar contas com a justiça. Eu sou William Vieira, este é o nosso canal no YouTube. Se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e participe com a gente. Feliz 2023 com muitas matérias, muitas informações aqui em nosso canal. Feliz 2023 com muitas matérias.